Música Love Will Tear Us Apart Além do clássico imortal dos Joy Division é também um mote da edição deste ano dos Encontros da Imagem Festival Internacional de Fotografia que acontece em Braga e que este ano, a celebrar 25 anos de existência assenta no conceito genérico amor e família no sentido mais lato No momento em que as grandes problemáticas em torno das relações humanas também trazido pelas novas tecnologias de comunicação existe uma reflexão clara sobre o que vem a ser o amor e a família e nesse sentido nos pareceu que não é um tema esgotado mas sim um tema em renovação De 13 de setembro a 27 de outubro Braga acolhe então uma série de exposições de fotografia que estarão patentes em vários locais da cidade com trabalhos de autores de 11 países europeus artistas emergentes e um conjunto vasto de fotografias de família de estúdios fotográficos dos anos 30 Este ano, para além dos espaços clássicos desde o Mosteiro de Tibães que é o núcleo principal da exposição cujo comissariado é da responsabilidade de Rui Prata temos ainda os espaços em que se dedicam ao grande público Os Encontros da Imagem propõem ainda várias atividades como projeções de rua ou um ciclo de cinema dedicado ao tema bem como algumas novidades que apontam para uma extensão do Festival a outras cidades e países Encontros da Imagem Festival Internacional de Fotografia de 13 de Setembro a 27 de Outubro em Braga Desenvolvimento 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 Desenvolvimento